Tem o funk no Brasil todo, não é uma coisa que eu sempre vejo, a galera às vezes falar você que tem, porra, propriedade pra isso. Qual a principal diferença que você acha do funk de São Paulo pro funk do Rio de Janeiro? Pô, cara, o funk de São Paulo, ele, como é que eu posso dizer, ele se adaptou de uma forma, é... Posso falar pra um ritmo putaria, né? De uma forma que eu não esperava, eu achava que o funk de São Paulo Ou proibidão Ficaria na ostentação, ali naquela parada mais boate, o cara gastando, o barro Doar a vida boa, mas não, eu vejo que se adaptou, entendeu? É uma parada que eu fiquei até contente pela possibilidade da gente vir aqui Pegar, fazer os feats com os artistas aqui, mas no Rio é a vivência, né, mano? É aquela cidade, eu vi aqui, eu saí na rua aqui e vejo que é uma cidade que não para o trabalho Mas no Rio é coisa que só acontece lá, cara, eu fico surpreso com as coisas que acontecem no Rio E sem contar o swing que a gente tem, né, mano? Às vezes a gente cria uma batida que... Pô, caraca, não, a gente cheirou isso Pega uma panela, pega uma parada... Pá! Isso é uma batida Eu acho que esse é o nosso diferencial A batida e a vivência O swing e a vivência É a única coisa que eu acho que é o nosso diferencial Por causa que a gente aborda temas que às vezes, tipo, ninguém nem pensa, tá ligado? Tipo, o quê? Assim, um que você falou Caralho, como é que surgiu isso? Pô, cara, o MC mais inusitado na minha vida que eu ouvi foi o Vuk Vuk, irmão O cara, tipo, ele falava que misturava ópera com funk, mano E, tipo, é porque não vai ter como cantar uma música que eu até parava muito pouco... É pouco pesado, entendeu? Mas ele era um gênio, mano Tipo, e mal compreendido, entendeu? Ele vinha... Como é que é mesmo? Raspadinha no chão Vuk, Vuk, Vuk Aí, tipo, lá atrás tudo... Que cara maluco Gênios nunca são compreendidos na época dele Raspadinha no chão Pô, começaram a tocar o bagulho no baile Mano, passou três meses e era a música... E entre essas, ele tem outras, tá ligado? Mas as músicas são engraçadas Muito engraçadas E conforme foi passando o tempo Ele morreu também Até aqui em São Paulo Tipo, desapareceu Ninguém mais achou Depois de... Dez anos Vai no Rio de Janeiro A voz do cara é mais tocada no baile E eu tenho convicção pra falar Que na vida dos DJs O Vuk, Vuk Revolucionou Revolucionou, me desculpa Mais que o Catra Sério? Sério, na vida dos DJs Todas as músicas que os DJs do Rio de Janeiro Produzia, tinha que ter a voz do Vuk, Vuk Um senta aqui Vai, vai, vai Só tinha que ter a voz do cara Porque é muito contagiante, entendeu? E tu pode perguntar Qualquer DJ do Rio de Janeiro Qual voz em abundância Você usou no funk É Vuk, Vuk O clássico Tem que ter É uma parada muito louca, cara Ele, cara Eu fico tipo assim Ele canta muita paródia, né? Mas ele faz de um jeitinho Ele fazia, perdão Ele fazia de um jeitinho Que a parada casava muito bem com o fone E tem muito essa parada também, né? Daquela coisa Você ouvir independente da música que seja E falar É desse cara Essa é desse aqui Porque tem você Você fala Ah, de quem que é? Parece Tem gente que é tipo Puta, é esse cara Você falou do Catra também É a mesma coisa Você ouve, você fala É ele É, o Catra vem naquela vibe Ali dos anos ali 2000 Que eu me lembro Que eu conheci o Catra Estouradão Foi ali em 2007, 2008 É Ele era um MC Que preservava Ele preservava mais a A imagem dele Tipo assim Ele rotulava os trabalhos A imagem dele Então ele Queria gravar com Um certo DJ Ele não era aquele MC Disponibilizar voz pra todo mundo Era um MC mais difícil chegar nele Sim O Vuk, Vuk, não O Vuk, Vuk Quem quisesse E ele cantava sem batida, irmão Tu tem noção Ele ficava assim, ó Cantando E ó Mandava voz pra todos os dias Do Rio de Janeiro Caralho, foda Deve ter aí, cara É Mais 200 acapelas dele aí E aí Eu vou te oque Gente só